O Wesley faz os olhares europeus brilharem. Flamengo tenta segurar o quanto pode, mas, na nossa opinião, é a grande venda para 2024. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Já houveram dias que a Ju estava rouca, quase que perdendo a voz. E por que era isso? Exatamente por esse ponto do programa. Ela falava papum e... Deu, galera! Papum! Assim é. E deu! Bom, bora começar então com as notícias. Bora! Bom, galera, em entrevista a Nilson Cesar, em um programa que ele tem no YouTube, a hipocrisia paulista já começou. Muricy Ramalho falou sobre a expectativa do jogo e também sobre favoritismos. Vamos ver o que ele comentou? Nós fizemos um jogo lá no Maracanã de igual para igual. Não ganhamos porque é difícil entender se foi pênalti de verdade. Já começou. A vantagem é que nosso time está muito bem treinado. O lado financeiro dos clubes, a diferença é gigante. A gente tem que pensar grande também. A camisa do nosso time é muito forte também. Engraçado. Eu não vejo nenhum rubro negro criando caso. Ou fazendo pecuinha, ou até mesmo alarmando sobre situação de beneficiamento ou não para as finais da Copa do Brasil. A única coisa que nós, torcedores, queremos é logo o sorteio para definir quem sai na frente no mando de campo ou não. Agora, o que a gente percebe é que tanto a crônica quanto o São Paulo já começam a se utilizar de artifícios querendo prevenir arbitragem com relação a suposto erro, falando de grandeza. Será que eles não conseguem entender que quando entram em campo são 11 contra 11 sempre e ganha quem é melhor? E de verdade, aquele pênalti sobre Luiz Araújo, você acha que tem dúvida? Nenhuma. Nenhuma, não? Gente, vamos parar com isso. Vamos jogar bola. Eu acho que é o mais importante para o futebol brasileiro. Para essa final da Copa do Brasil, vamos parar de nhenhenhen. Não dá. Já começou a pressão em cima da CBF, né? Sempre assim. Sempre assim. Bom, galera, seguindo com as notícias, depois de mais uma briga judicial que garantiu ao Vasco o direito de jogar no Maracanã contra o Atlético Mineiro, o estádio acabou recebendo duas partidas em menos de 15 horas entre as duas. Com isso, claro, que o gramado do Maracanã ficou simplesmente destruído. Bom, em uma nota divulgada hoje, o perfil do Maracanã informou que o estádio irá sofrer uma parada técnica, vamos colocar assim, para buscar a recuperação do gramado. O Maracanã ainda tem duas partidas já agendadas, né? Na quinta-feira o Fluminense vai receber o Olímpia pela Libertadores e no sábado o Flamengo recebe o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Após essas duas partidas que já estão agendadas no estádio, eles vão dar uma pausa, avaliar a situação do estádio para fazer um planejamento para a recuperação do gramado. O tempo de pausa ainda não foi definido pelo Maracanã. Vamos aguardar e ver como vai ficar essa história. Engraçado é que, além de algumas pessoas do Vasco terem tirado um sarro por ter destruído o gramado do Maracanã no domingo, eles comemoravam 125 anos de história glamorosa de grandes conquistas, se é que os amigos entenderam. Dá-lhe Vasquinho que mais uma vez acabou com tudo. Ju, vamos falar agora sobre notícias mais leves? Respira fundo e bora lá. A gente ficou bravo com essas duas primeiras, não ficou? Ah, mas como não fica, né? Não tem como ser diferente, né? Pois é. Galera, é o seguinte. No jogo contra o Curitiba no fim de semana, pouco foi falado a respeito. Porém, o Pedro comemorou 200 jogos vestindo a camisa do Mengão. E também 97 gols já feitos pelo clube. Acho que a única coisa que está faltando é o São Paulo dar um pouquinho mais de oportunidade para o Queixada, né, Ju? Ah, com certeza. Todos eles precisam de mais oportunidades. Nós temos um elenco, um elenco bom. Sim, e com certeza quando ele estiver em campo, meio campo, municiar o Pedro para fazer mais gols, né, gente? Vamos começar a trabalhar aí? Seguindo de notícias. Amigos, Vene Casagrande fez uma publicação que eu acredito que ela cabe se refletindo a todos nós, torcedores do Flamengo. Nesse comentário dele, ele falou sobre futuro do Flamengo, perspectiva sobre Sampaoli. Hoje, o que nós temos com relação a futuro? De verdade? É uma incógnita, não é? Porque o nosso time, há 32 partidas, não repete um elenco. Sampaoli, sem dúvida nenhuma, quando está à margem do campo, faz determinadas coisas que assustam a gente. Acho que todo mundo concorda com isso. O mais significativo é um comentário que ele faz, que inclusive Mauro César acabou também falando coisa muito parecida. Fica muito difícil defender Sampaoli nesse instante. Principalmente quando a gente fala em montagem do nosso time e a esperança que temos já pensando em 2024. 2024, a gente não está aqui para falar bem ou mal do treinador, está aqui para falar do momento que o nosso clube vive. E sempre, hoje, a perspectiva, ela não é boa. Os amigos concordam? Sim. A cada dia que passa, o futebol do nosso Flamengo é mais e mais ineficiente. E nisso devemos concordar. Sampaoli está por trás como um dos grandes culpados por isso estar acontecendo. Não é verdade? Todo mundo tem a sua parcela de culpa, né? Com certeza. Inclusive, gostaríamos que os amigos comentassem sobre essa declaração e o que vocês pensam com relação a esse futuro próximo do Flamengo? Porque a gente pensa que não. Abriu e fechou o olho, 2024 está aí. O que vocês esperam? Quais são as mudanças que deveriam, sim, acontecer no Flamengo? Ou você está contente com tudo o que está acontecendo? Vascaíno não pode comentar. Está valendo? Bom, galera, seguindo com as notícias, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã de hoje no CT para dar início à preparação para um jogo de sábado contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Diz Falc, nos últimos jogos do Mengão, Davi Luiz dividiu os trabalhos de hoje entre a academia e os treinos em campo. E a expectativa interna é que o jogador esteja à disposição de Sampaoli para essa partida. A única baixa no treino de hoje continua sendo com Varela, que está em tratamento da sua lesão. Inclusive, ontem, ele esteve no Ninho do Urubu para dar continuidade ao seu tratamento. Inclusive, por isso, palmas à Varela por ter ido na folga do elenco para dar continuidade nesse tratamento. Bom, nós temos aí uma semana livre para a preparação do nosso elenco. Vamos torcer muito para que quando esse time entrar em campo, entre em campo muito bem. Ah, é o que esperamos, né? Acho que todos nós temos medo do Flamengo depois de uma semana de folga, né? Verdade, Ju, verdade. Eu mesmo sou um que fico aflito. As duas últimas experiências não foram boas. E só um detalhe curioso com relação ao comentário teu. Varela treinando fora do cronograma. Isso é bacana. De repente, por vias tortas, que fique claro, e ninguém está compactuando o que aconteceu, parece que o episódio vivido pelo Varela na semana passada deu uma chacoalhada no jogador. Ele acordou. Isso é legal. Entre aspas. Seguindo de notícias, galera, acho que também ninguém questiona a qualidade que o Wesley vem apresentando na lateral do Flamengo, não é verdade? Suprindo as necessidades, em dados momentos, o único jogador disponível na posição. Já houve oferta do Barcelona. O Benfica tentou contratar o jogador. Outros clubes da Europa estão de olho. Mas o Flamengo fechou a porta e falou, não sai. É por que isso? É claro, gente. O valor de venda que o Flamengo tinha de projeção para esse ano, de 2023, já foi alcançado e ultrapassado. Beleza? Beleza. Janelas estão fechadas. Se porventura o Flamengo negociasse o atleta, não teria peça de reposição. Até porque hoje temos Varela, que vai ficar pelo menos 30 dias fora. Mateuzinho, que está retornando de uma contusão gravíssima. Então, gradativamente, ele vai sendo reintegrado ao elenco. E vai ganhando a rodagem para poder adquirir a forma física. Beleza até aí? Agora tem alguém que duvida que vai bater 2024. Ele vai ser a cerejinha do bolo? Porque aí começa tudo de novo. O Flamengo vai ter valor a buscar, vai ter negociação a ser feita e vai ter venda que vai precisar realizar. Acho que 2024 vai ser difícil segurar o nosso lateral no Flamengo. Eu também penso da mesma forma, mas a esperança que todos nós temos é que o Flamengo valorize o futebol do Wesley e fique com ele por muito tempo, assim como faz com outros jogadores, né? Sim, concordo. Mas vai ser muito difícil, porque a idade do garoto é totalmente favorável a uma negociação. E o mais curioso e interessante de tudo, o Wesley apresenta falhas? Mas, claro, claro, mas também vive grandes momentos dentro de algumas partidas. É fato, do mesmo jeito que atrapalha de vez em quando, nossa, em muitos outros momentos é extremamente gratificante ver o menino jogando. Assim é. O que eles querem lá fora? Lapidar. Aprimorar o jogador. E é a fase perfeita para isso. Infelizmente. Infelizmente. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, galera. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, né? Tchau, tchau!